Música Duas estelionatárias foram presas no shopping Leblon tentando fazer compras usando documentos falsos. Há cinco meses as mulheres vinham fazendo golpes da mesma maneira, nas mesmas lojas. Era pra ser um golpe perfeito. Com cheques e documentos falsos, Dilma de Souza Oliveira, de 66 anos, e Fernanda Medeiros Nascimento, de 43, compraram várias roupas de grife, cremes de beleza e calçados. Gastaram cinco mil reais no shopping Leblon, que fica a menos de dez metros da delegacia do bairro. Foram cinco meses de golpes, sempre nas mesmas lojas. Só que desta vez, as estelionatárias foram reconhecidas por uma funcionária. Sérgio Augusto Coimbra Vial fugiu ao perceber a chegada da polícia. Para os investigadores, era ele que planejava os assaltos e fabricava os cheques falsos. Eles ou revendiam ou ficavam com parte do material para o seu próprio uso. Porque eram roupas femininas, elas deviam ficar com a roupa feminina. E esse outro autor revendia o material. A polícia investiga a participação de funcionários do shopping.